Pessoal, vamos falar sobre o MEI Digital, uma obrigação nova que eles vão criar para o pessoal que trabalha com aplicativos e que vai, evidentemente, atrapalhar a vida tanto de quem trabalha com aplicativos quanto de quem usa esses serviços. Vamos entender mais essa besteira do governo. Essa notícia foi sugerida por Gretchen Wunderwelt e Joselito Libertário. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que assiste nossos vídeos aqui, se você gosta do nosso conteúdo, por favor, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal. E depois, se quiser, confere lá no pimenta-no-café.com.br barra visão libertária as camisas agora nossas que estão à disposição para quem quiser comprar lá, tá bom? O link está na descrição. Pois bem, o governo inventou mais uma besteira socialista. Lembra que eu estava falando para vocês que o pessoal fica reclamando, fica chorando, que o pessoal que trabalha com aplicativo é explorado pelo patrão, não sei o que lá, não sei o que lá, tem que ter direitos o pessoal que trabalha com aplicativo, não sei o que lá. É, pois é. Aí vão dar o direito agora. Adivinha o que vai ser? Vai ser imposto. Todos esses direitos dos trabalhadores que eles falam, no final das contas, acaba com imposto. Não tem jeito, é só isso que o governo, que interessa ao governo, é cobrar imposto de todo mundo. E é isso que eles vão fazer. E pior, vai ser feio, tá? Bom, qual que é a ideia aqui? Eles vão falar assim que, ah, vai exigir contribuição obrigatória ao NSS de motorista e entregador de aplicativos no MEI digital. O que é o MEI digital? É tipo o MEI atual, mas vai ser um específico, né, que vai ter 5%, vai pagar 5% de salário mínimo como contribuição à previdência e R$ 5,00 referentes a imposto sobre serviço. Aí você fala, pô, beleza, mas hoje já tem muito entregador que é MEI, que trabalha como MEI, coisa e tal. Qual a diferença disso daí? Bom, a questão toda é, isso daqui não vai ser cobrado do entregador, porque eles sabem que o pessoal simplesmente não paga. Isso aí vai ser cobrado da plataforma. Esse é o truque que o governo sempre usou, eles recolhem o seu imposto de renda na fonte. A empresa sua é obrigada a recolher o seu imposto de renda e pagar. Por quê? Pro governo é muito mais fácil ele fiscalizar algumas empresas do que fiscalizar milhões de pessoas. Ele sabe que as pessoas, se deixar na mão das pessoas, as pessoas simplesmente não pagam. E a empresa não, a empresa já recolhe antes, não tem como a pessoa não pagar, porque ela já recebe com desconto. Então, o que vai acontecer aqui? A plataforma de aplicativo vai ser obrigada a reter esse valor de ISS, coisa e tal, antes de pagar você, entregador. O que vai acontecer no final das contas? Você vai receber menos. O fato é isso. Você vai receber agora já cortada a parte dos impostos. Parabéns, agora você tem direitos. Muito bom essa história de direitos. A gente fala que esse negócio de direito trabalhista, essa ideia de que o governo protege o trabalhador, é uma lorota completa, isso não tem lógica nenhuma, não protege em lugar nenhum do mundo. Todas essas leis acabam sendo descontadas no final do salário do trabalhador. Me assusta terem adultos, adultos, pessoas já com o cérebro formado, falando que ah não, mas o FGTS quem paga é o patrão. Como assim, idiota? É lógico que aquilo ali é deduzido do salário do empregado, não importa se quem paga é o patrão ou se é o empregado. Na hora de fazer a conta do salário, o patrão vai descontar aquilo ali do salário do empregado. Evidentemente que ele vai ter que contratar alguém com um valor menor pra poder descontar esse valor do INSS. Não tem jeito. Não tem alternativa. Empresas não são locais de beneficência. Não são locais beneméritos. Não querem ajudar as pessoas apenas. Não é uma ONG de caridade. Não, elas são um negócio. Elas têm que fazer lucro. Pra fazer lucro, o custo da coisa precisa ser controlado. Ele sabe que ele pode gastar X com o empregado. Ah, mas tem que pagar o FGTS. Isso significa que eu tenho que pagar no salário X menos aquele valor do INSS. Ou do FGTS. Evidentemente. Todas as parcelas que vão pra contribuição pro governo, a ISS, FGTS, multa de 40% do FGTS. Você sabe que toda empresa tem isso. Tem lá na planilha deles lá. Ah, olha só. Esse daqui é o desconto do salário do empregado. O salário tem que ser menor. Porque tem que contar o 40% na hora da demissão do funcionário. Todo mundo já faz isso. Tem que fazer. É mera lógica. Garante que as empresas fazem isso. É lógico. Elas não podem diminuir o seu salário pra incluir isso. Mas na hora de contratar um trabalhador novo, elas já consideram esse custo. É por isso que os salários aqui no Brasil são todos extremamente baixos. E os produtos são todos caros. Porque a outra alternativa, se você não pode diminuir o salário, é aumentar o preço do produto ou serviço. A gente acaba com essas idiotices de lei trabalhistas no pior dos mundos. Com todo mundo recebendo pouco e pagando caro em tudo que é produzido. E quem é que ganha com essa história? Quem ganha com essa história é o governo. É aquele negócio. É o que eu falo. É a grande vantagem. A lei trabalhista só ajuda uma parte. O governo. O resto não ajuda trabalhador, não ajuda empresário. Só piora tudo. E aqui a gente vê um exemplo muito mais claro. E é por esse motivo que eu digo pra vocês que... Eu já falei em outros vídeos que Uber e coisa e tal foi muito legal. É uma revolução. É uma coisa que realmente faz uma diferença enorme. Mudou a forma como as pessoas se organizam. Excelente coisa e tal. Mas a perspectiva no futuro é ruim. Por quê? Porque continuam sendo entidades centralizadas. Continuam sendo entidades ligadas a uma empresa. Então, em última análise, o governo pode meter o pé na porta lá e, como tá fazendo aqui, cobrar imposto e pronto. E aí acabou. E se passar essa lei... Veja, isso aqui ainda é um projeto de lei que tá sendo proposto, que vai a votação. Então ainda tem todo um processo aqui. Vamos todo mundo torcer pra isso dar merda e isso não passar. Mas se passar, o governo vai chegar nessas empresas um dia. Um dia vai passar uma lei desse tipo. E como eu falei pra vocês, o governo tá sentindo falta de arrecadação com o emprego. É lógico, né? A forma como as pessoas trabalham tá mudando. Então, se um dia passar isso daí, e um dia vai passar, um dia o governo vai querer fazer uma lei desse tipo, essas empresas não terão condições de responder a isso. As saídas são empresas puramente peer-to-peer, como o Arcade City. O Arcade City já tá um tempão sendo promessa, promessa, aquela sempre promessa de futuro. Ele nunca foi amplamente usado aqui no Brasil ainda. Mas eu tenho certeza que, à medida que o governo começar a fazer essas merdas com o Uber, começar a fazer essas merdas com o iFood e coisa e tal, esse tipo de aplicativo tende a crescer bastante, né? O Arcade City, inclusive, ele tá com uma proposta muito legal de se... Hoje ele tem uma moeda, um token, que é baseado no Ethereum, aquele padrão RC20. Ele tá com uma proposta de mudar pra uma segunda camada do Bitcoin, usar contratos inteligentes do Bitcoin, com o Taproot e coisa e tal, que é uma ideia muito bacana. Eu acho que isso, na verdade, é a tendência pra maior parte dessas plataformas, desses projetos. E eu acredito que, sim, o Arcade City... Ah, tá um tempão fazendo, falando, falando, falando e nada na prática, né? Bom, aqui no Brasil nada na prática, é verdade. Mas a cidade de Austin, no Texas, em que eles proibiram o Uber por conta de direitos trabalhistas também, já usa Arcade City tranquilona lá. E é o que tende a acontecer aqui no Brasil. À medida que o governo for botando penduricalho, tornando esse negócio o que hoje é o ganha-pão de um monte de gente, né, esses aplicativos, tornando isso menos rentável, começa a crescer a tendência a se usar esse tipo de aplicativo. Realmente, é um tiro no pé do governo, mas a gente sabia que isso em algum momento iria acontecer. Se chegou até aqui e gostou do conteúdo, clique no like e se inscreva no canal. Isso me ajuda e ajuda também a causa da liberdade, pois o YouTube vai passar a recomendar mais os meus vídeos e vídeos com temas libertários para você e para outras pessoas. Considere também clicar no sininho e pedir para ser notificado de novos vídeos. Caso queira sugerir uma notícia para falarmos aqui, é só ir no nosso site htps.2.2barras.ancap.su, clicar lá em sugerir uma pauta, colocar o link da notícia, pode acrescentar alguma informação se você quiser. Eu agradeço a todos que nos ajudam a fazer este programa.